O sul do Brasil, uma das mais belas, exuberantes regiões. E quem já viu a beleza de suas praias nunca esquece. Em especial, a mais desejada. Tão elegante que denominam de orgulho do Atlântico Sul. Sua perfeição e encanto apaixonam pela harmonia entre a natureza e a cidade moderna. Nos olhos de quem a vê pela primeira vez, Balneário Camboriú apaixona por inteiro. E para sempre. A praia mais valorizada do litoral de Santa Catarina é Balneário Camboriú. Uma cidade cosmopolita e de localização estratégica. Balneário Camboriú foi planejada para o turismo. Possui os maiores arranha-céus da América Latina em sua linda orla, estruturada para o lazer. Teleféricos sob a exuberante mata atlântica. Estonteantes belezas naturais. Praias paradisíacas. Arborismo. Tirolesa gigante. Parasail. Campos de golfe. Centro histórico. Beto Carreiro World. E o melhor entretenimento com toda a segurança. Por isso, Balneário Camboriú surpreende e intensifica a experiência do turista. Ao desfrutar deste complexo mix de entretenimento em uma só cidade. Mas para Balneário Camboriú, consagrar-se perfeita. Faltava só mais uma coisa. O que seria um oficial da Reserva da Marinha? Empresário do controle de tráfego portuário. Prático de manobras de navio. O cientista náutico por formação André Guimarães Rodrigues sabe a resposta. Anos de estudo criaram tamanho volume de informações que foram compiladas em um livro. Experto com conhecimento adquirido nos muitos anos de trabalho, o ship handler concentrou sua pesquisa nas distâncias ótimas para os maiores port of departure do Brasil. Que permitisse às companhias que transportam hospedando atracar pela manhã para explorarem passeios com extrema qualidade e conforto. Ao sul, observou-se uma posição estratégica de conexão com os países do Percosul. Há 36 horas de navegação de Buenos Aires ou Punta del Leste, onde um cruzeiro de duas noites permitiria que o turista desfrutasse o dia nas atrações sul-americanas. Potencializado então o primeiro Entertainment Port do Brasil. Um terminal de embarque e desembarque de turistas em plena praia de Balneário Camboriú a poucos passos de inúmeras atrações, sem a dependência de transfers por ônibus. O porto integrado ao Parque Unipraias, com tirolesa gigante, belezas naturais, arborismo, carrinho yohu, teleféricos sob a Mata Atlântica, levando-a à praia de Laranjeiras para mergulhos e todo o encanto da natureza e ecoturismo. Tudo isso a poucos passos do terminal. Também próximo ao desembarque, a ponte para o centro histórico, com artesanato e gastronomia local. Para as crianças, barcos temáticos, navio pirata, banana boat, são ricas experiências imediatas ao desembarque. Turismo de luxo nos mais requintados ambientes, passeios de helicóptero, navegando por acesso náutico ao Reserva Gulf Club, campo de golfe classe A, disponível aos past handcappers, próximos a fortes emoções como o Parasail ou o Paraglider. No B.C. Port, um complexo com escritórios das companhias de navegação, que se instalarão definitivamente no porto, trazendo multinacionais para a cidade. Como a área de desembarque do terminal será aberta ao público, milhares de turistas em férias na cidade, atraídos pela fantástica visão dos navios, tornam-se potenciais clientes, prontamente atendidos nos guichês das companhias de navegação convenhadas e, estrategicamente, ali posicionadas. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Independente de Transports, em parceria com os principais simuladores de manobras de navios, quanto à manobra de atracação, emergências, guinadas e auxílio de navegação, proporcionando toda a segurança necessária. O BiciPort, porto de Balneário Camboriú, gerido por empresas de couro turístico, é o primeiro porto de entretenimento múltiplo a oferecer um portfólio de shows para recebimento de passageiros. Sob uma administração de alta performance, das mais consideradas empresas de terminais marítimos, incluindo controle de tráfego portuário e meteorológico. Abrigado dos ventos e ondas pelo Morro da Aguada, possui excelentes parâmetros operacionais meteorológicos, evitando cancelamentos de atividades, sempre garantindo as operações do porto. A implantação do BiciPort ocorrerá sem impactos ambientais, graças à baía protegida naturalmente, que dispensa a construção de quebra-mares. A construção sob estacas vazadas formará um habitat para a vida marinha, mantendo a oxigenação da água e a preservação ecológica. São dois atracadores, com capacidade de receber os maiores navios de cruzeiro em atividade. A Simulação Marítima Pianc, Balneário Camboriú Max Fais, habilita navios com 362 metros de comprimento, 60,5 metros de largura e 9,3 de calado. O BiciPort promove a excelência em serviços e disponibiliza para as empresas de navegação convenhadas áreas exclusivas com escritórios. O convênio disponibiliza business offices, facilitando o gerenciamento dos cruzeiros pelas empresas de navegação. Com o alto agenciamento dos navios, o BiciPort minimiza custos, otimizando as operações. O BiciPort é o único porto que oferece comodidades e conforto para as tripulações e equipe de apoio em terra, instalando as empresas de navegação multinacionais no Brasil, pois ports developed by ship handlers de fato. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O BiciPort foi concebido para representar o valor, status e alto padrão atribuídos às excelentes operadoras líderes em cruzeiros marítimos. Sua premissa é compartilhar o melhor negócio do turismo náutico, ampliar o progresso regional e nacional, balnear o Camboriú avançando seus empreendimentos sob o mar. BiciPort, a honra do Atlântico do Sul. A CIDADE NO BRASIL Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo.